A Bria Luta 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 Vejam só como é que é Amar alguém que não lhe quer É triste É triste Mergulhei na emoção E nas ondas da paixão Eu me perdi Pensei que ela me amava Eu entrei numa cilada Foi tão ruim Tão ruim Descobri que ela tem outro Eu te amando feito um bobo Agora diz que vai partir Quer ir embora? Vai Se não me queres mais Vai, não volte mais Yeah, yeah Se voltar atrás Não te aceito mais Eu te falei Adeus, bye-bye Yeah, yeah Vejam só como é que é Amar alguém que não lhe quer É triste É triste É triste Mergulhei na emoção E nas ondas da paixão Eu me perdi Pensei que ela me amava Eu entrei numa cilada Foi tão ruim Foi tão ruim Descobri que ela tem outro E eu te amando feito um bobo Agora diz que vai partir Quer ir embora? Quer ir embora? Vai Se não me queres mais Vai, não volte mais Yeah, yeah Se voltar atrás Não te aceito mais Eu te falei Adeus, bye-bye Yeah, yeah Quer ir embora? Quer ir embora? Vai Se não me queres mais Vai, não volte mais Yeah, yeah Se voltar atrás Não te aceito mais Eu te falei Adeus, bye-bye Yeah, yeah E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto